A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça cancelou o tema repetitivo 1151 que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos. O tema foi cancelado após ser constatado pelo relator ministro Paulo Sérgio Domingues que o recurso paradigma foi interposto contra acórdão em incidente de resolução de demandas repetitivas no qual apenas se fixou a tese jurídica sem julgamento do caso concreto, não preenchendo um dos requisitos para o conhecimento do recurso especial. O tema 1151 tinha a seguinte redação, definir-se inscrito o imóvel no CAR, Cadastro Ambiental Rural, torna-se indevida a multa fixada em TAC, Termo de Ajustamento de Conduta Anterior. E caso não inscrito o imóvel no CAR, persiste a obrigatoriedade de averbação da reserva legal no registro imobiliário, independentemente do prazo previsto na legislação superveniente ou de cláusula convencionada no TAC. Com o cancelamento, podem voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratam da mesma questão jurídica e estavam sobrestados nos tribunais de origem ou no STJ. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto